A missão para este segundo tempo pessoal é muito simples, conseguir o empate e depois ir buscar a vitória. Real Madrid vai ao Filipe. Se você não tomar cuidado, a defesa vai te tomar um pirulito aí mesmo. Mandou ali na marca do pênalti. O janeiro foi legal. A cabeçada que foi ruim. O time está jogando bem pelas pontas, explorando bem os pontos. Pode dar certo esse tipo de jogada. Agora tem o jogo. É a outra história depois da parada do intervalo. Daí o Pepe. Perfiou o Ramos. Oficial. Fábio Coentrão. Mandou por cobertura. Fábio Coentrão. Olha que boa a bola para o Higuaín. Olha o goleirão. Foi lá. Que terceiro andar. Fábio! 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 Assim você entrega a bola de graça na defesa, né professor? Luciano. Fábio Coentrão. Fábio Coentrão. Fábio Coentrão. Olha lá. Ela está indo para o meio do pacote. Bibery. O relógio está marcando 12 minutos no segundo tempo. Vai, a defesa ganha, aí ganha. Vai o Rabo, Martinez. Manjigic. Vai, o Iguaim. Babil Coentran. Tô vendo esse cara o Igui com esse passo errado. Paz de errado. Paz de errado. Aí o mira. Se tivesse acertado paz, a jogada seria excelente. Carpio Ramos. Opa, apareceu o cincão, mas saiu do zagueiro. Viveri. Ah, vou desespero. Eu não quero mais saber de lateral. Ah, vou embora. Mais um lateral, me levanto e vou embora. Tá, e o Swastaggart esticou a porta para cortar. Ele agora tem espaço para chegar pela porta. Tá aí o Cristiano Ronaldo. Tá aí o Sergio Ramos. Tá aí o Cristiano Ronaldo. Olha que bela chance ali pela lateral. Contento. Fez o passe por entre os zagueiros. Tá aí o Sergio Ramos. Passou por cobertura. Baixo do pé. Vamos lá, vamos lá. Tá certo, tá certo. Condição dificulta a defesa, hein. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Tá aí o Sergio Ramos. Tá aí o Pablo Martinez. Vai o Pepe. Passou por as perigas. Beleza. Vai o Pepe. Passou por as perigas. Passou por as perigas. Entramos nos cinco últimos minutos do jogo. Ih, o passe não chegou. Que é isso, Marlão? Me pegou do ouro. O que que eu vou dizer lá em casa? Aí o Nilo. Tá aí o Tomicross. Olho no lance! Pena escapada em velocidade, dá uma olhada só. Iguaim. O árbitro aponta ao centro do gramado, fim do jogo. Quem não viu o jogo, não acredita que 1 a 0 resolveu o problema. Fez o gol, evitou que o adversário fizesse, tá bom demais. Encerramos, senhoras e senhores, mais esta transmissão.